Vem aí decisão da Copa Brasil de Paraciclismo em Aracaju no mês que vem. E olha só, o baiano Ulisses Freitas, que representa a Federação Sergipana, mandou bem em Santa Catarina e espera conseguir o título nacional aqui na capital que ele escolheu para representar no esporte. O Sergipano Ulisses Freitas é o atual bicampeão de paraciclismo no Brasil. E é fácil perceber o porquê. Além de técnica, o atleta carrega bastante determinação. Essa prova marcou. Praticamente ninguém acreditava na minha vitória. Todo mundo já dava o gringo como campeão brasileiro. E aquele 1% de chance que teve, eu fui lá, corri atrás e consegui trazer dois ouros para Sergip. Ulisses Freitas conquistou duas medalhas de ouro na terceira etapa da Copa Brasil de Paraciclismo que aconteceu lá em Santa Catarina. Gente, foram duas medalhas de ouro lindíssimas, acredito que bem difícil. Uma na prova de estrada, a outra na prova do contratempo e não foi fácil, né? Não, não foi fácil mesmo. Foi muita dedicação, foi abdicar da vida social, foi a família se empenhar, porque um campeão não se faz sozinho. Eu não conseguiria ser sozinho. Nesse momento difícil que as empresas falam da palavra crise, os governantes nos dão nas costas. Então procurei em amigos, em alguns patrocinadores, parceiros que continuaram, e na família, forças para treinar, me dedicar 5 horas diárias de treino, acordando 4 horas da manhã, de domingo a domingo, chova ou faça sol. As dificuldades são muitas, a começar pela locomoção. Mas a vontade de vencer é bem maior. Essa última etapa eu aproveito para convidar a todos aqui, porque ela vai acontecer aqui em Aracaju. De 25 a 27 de novembro, a quarta etapa, onde decidirá o campeão brasileiro. E eu quero esse título. Nós queremos também.